Quero abrir na Diana 35 Estou a pensar em restaurá-la Mas não sei se vai ser possível Porque ela aparenta ter o cano empenado para cima Vamos ver O estado dela é este Tem aqui a soleira partida E a alça de mira Também lhe está a faltar Ela está comigo mas está partida Música 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 Música